Foi uma aventura. Bota aventura nisso. Três meses lá. E já o lado? É muito engraçado, Rony. Foi a experiência de TV mais intensa que eu vivi. Porque você tá 24 horas, né, microfonado, né, sendo assistido, convivendo com pessoas que você não conhece, né. Tinha, acho que, uma só pessoa que eu conhecia do grupo. E foi uma fazenda seleta, porque tinha a Gretchen, teve a Viviane Araújo, teve o Vavá, Nicole e o Boss foi divertido, assim. Mas é estranho, porque você tá completamente desconectado do mundo, você não lê jornal, não recebe nenhuma informação, só pode levar um livro. Então é realmente uma panela de pressão ali, muito esforço físico, porque você trabalha mesmo na fazenda, cuidando dos animais.